Bebê-Tin! 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 Quem roubou os doces de Dia das Bruxas? Doces ou travessuras! Essa mão! Alguém roubou os doces! Quem roubou os doces de Dia das Bruxas? Quem foi? Quem roubou os doces de Dia das Bruxas? Quem foi? Meu irmão roubou os doces de Dia das Bruxas! Vamos procurar ele agora! É pra já! Quem eu? Você! Eu não! Então quem foi? Talvez... agora? Quem roubou os doces de Dia das Bruxas? Quem foi? Quem roubou os doces de Dia das Bruxas? Quem foi? Nossa irmã roubou os doces de Dia das Bruxas! Vamos procurar ela agora! É pra já! Quem eu? Você! Eu não! Então quem foi? Talvez... o papai! Quem roubou os doces de Dia das Bruxas? Quem foi? Quem roubou os doces de Dia das Bruxas? Quem foi? Nosso pai roubou os doces de Dia das Bruxas! Tá bom! Vamos procurar ele agora! É pra já! Quem eu? Você! Eu não! Então quem foi? Vamos procurar todos juntos! Quem roubou os doces de Dia das Bruxas? Quem foi? Quem roubou os doces de Dia das Bruxas? Quem foi? O gato roubou os doces de Dia das Bruxas! Vamos procurar o gato agora! É pra já! Miau! Você! Miau! Miau! Então quem foi? Olha aquilo! Meus doces! Miau! Lá, 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 lá...